Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos eu, meu personagem, e hoje galera, nós vamos dar um rolezinho na nossa série. Adivinha galera, Ragnarok galera, mas estamos no PC. Não sei se vocês se lembram, no último episódio a gente domou esses grifos aqui, meio que na cagada, tá ligado? Foi meio que uma situação assim, meia por fora. Mas tá aqui galera. E mano, é o seguinte, se vocês querem que essa série continue no PC, tá? Ragnarok continue no PC, logicamente que no Xbox, PS4 também, vamos estar mostrando as novidades no mapa. Mas se vocês querem que continue essa série galera, vamos lá, apoia com like. Não custa nada, você vai chegar aí, clicar no botão gostei, tá? Apoiar essa série aí, porque tá precisando de muitos seus likes galera. Pra essa série dar continuidade, 150 likes, não é muito cara. Você vai chegar, assistir o vídeo, clicar no gostei, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação e bora pro vídeo. Vamos lá galera. Agora, eu vou aproveitar o máximo desse piteiro, porque é um dos piteiros que eu tenho aqui, mas tá me ajudando cara. Deixa eu ver aqui, eu peguei algumas partes de cimento, deixa eu ver aqui, saúde. Deixa eu aumentar o dano dele cara, porque eu tô precisando de que ele seja muito violento no dano. Por quê? O próximo gameplay, não hoje né, porque hoje a gente tem que se preparar. O próximo gameplay eu vou tentar invadir o castelo cara, assim o castelo. Nossa, já estamos subindo de level de novo cara. Deixa eu ver aqui, estamina, estamina não tá de boa né. Vamos sempre colocar o dano aí. Então a gente vai tentar invadir o castelo, ver o que que temos dentro do castelo, o que que tem de novidade no castelo. Mas vamos dar uma volta no mapa, porque a gente precisa de metal pra tá fazendo a nossa roupa de metal, tá. Precisamos fazer nossa roupa de metal, precisamos fazer algumas coisas aí de metal. E aonde nós vamos encontrar metal? Eu não sei cara, eu não conheço muito bem o mapa. Mas vamos dar uma volta agora cara, agora. Vamos lá, vamos ver se a gente acha alguma coisa. Eu acho que ali, onde é que formou ali, deve ser alguma caverna cara. Olha, onde temos metal aqui. Será que aqui é seguro descer cara? Tem um porco ali. Aquele porco ali cara, um bote que ele me der tchau. Como assim metal, tu morre? Morro não, eu desmaio na hora. E depois ele me mata né, com certeza. Vamos ver aqui, eu tô com a picareta em mãos? Não, mas vamos colocar a picareta. Vamos pegar um pouco de metal e colocar pra queimar lá cara, que a gente tá precisando de metal. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. E eu acho que eu vou dar uma volta aqui pelo meio. Vamos ver o que que temos aqui no meio. Olha o veio de metal que temos aqui cara. Olha só quanto metal. Eu não sei se é muito seguro eu fazer o que eu tô fazendo, mas vamos tentar né. Minerando num lugar desconhecido cara. Vou esperar meu peso ficar bem cheio. Eu fui atacado galera, por um dragão de raio. E depois eu tava saindo do lugar onde é que tava o de raio. Aí veio um de... Um de... como é que chama? Como é que chama aquele lá? De gelo cara. Deixa eu ver se eu transfiro isso daqui. Transferir o metal. Vou colocar bastante metal pra queimar. E vou jogar as pedras cara. Isso. Vamos lá. Eu acho que o piteiro ainda cabe bastante coisa. Ixi, cabe muita coisa ainda. Vamos pegando aqui cara. Eu tô com medo de explorar mais pro meio lá. E tomar na tarraqueta cara. Deixa eu ir com o piteiro. Dar uma voltinha. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que nós temos aqui. Quem sabe nós encontramos algum bicho diferente. Alguma coisa nova. Temos um ovo ali ó. Ah, e mais uma coisa cara. Eu vou deixar o piteiro me seguindo. Porque vá que dá algum problema cara. Eu tenho ele perto de mim. Não é não? Deixa eu ver aqui. Mais uma pedra aqui. Beleza. Eu acho que é o suficiente de metal. Vamos voltar pra base. Mas eu vou dar uma volta aqui pra ver o que acontece. Vamos ver o que nós temos aqui de... Nossa, tem ovo pra caramba de... Daqueles... Como é que chama? Daqueles Elemental. Dodô Elemental, cara. Vamos ver se a gente consegue deitar esse... Esse bronto aqui só em uma. Não, nem pegou cara. Mas eu vou lá. Vamos rápido. Pra fazer o gameplay render cara. Eu quero fazer o gameplay render. E render bastante. Deixa eu ver aqui. Vai lá galera. É o nosso... Nosso objetivo hein. Nosso próximo objetivo vai ser ali cara. E o pau fechando aqui embaixo ó. Vamos lá. Vamos levar esses metal já pra gente estar queimando. Eu não sei nem quantas forges eu tenho cara. Se eu tenho bastante. Se eu tenho pouco. Aos poucos nós estamos ficando com os dinos aí ajeitados hein galera. Dá uma olhada aí. Dois grifos. Um... Um... Um trike de torpor. Tem um anquilo ali ó. Deixa eu colocar ele pra não seguir mais né. Que se não ele vai seguir eu dentro da casa aqui. Deixa eu ver. Tem uma forge só cara. O que que eu vou conseguir fazer com uma forge né. Mas vamos lá. Eu transferi esse. Esse, esse, esse. Beleza. Transferi. Agora eu preciso de madeira. Vou colocar essas madeiras aqui. Já vou acender. Deixa eu ver se tem mais madeira aqui. Qualquer coisa a gente já coloca madeira lá. Tem, tem coisa aqui. Como é que eu faço as forges aqui mesmo? Deixa eu ver aqui. Tem, preciso que daí eu já faço mais algumas aqui. Eu preciso de madeira, fibra, couro e... Madeira. Fibra. Cadê? Cadê? Preciso de mais o que? Couro e cascalho. Cara, eu não tenho cascalho. Couro tem bastante. Eu sei que tem bastante couro ali. Tem bastante couro aqui nesse bichinho aqui. Deixa eu ver aqui. Acessar o inventário. Olha lá. Couro eu sei que tem. Já preciso de cascalho. Vamos pegar cascalho então. A gente já faz algumas forges aí. Já deixa no jeito. Porque pelo menos a gente já fica mais tranquilo, tá? Aí pelo menos a gente não tem dor de cabeça. Vamos lá, vamos lá. Peguei já algumas aqui. Eu acho que já dá pra fazer quantas aqui. Vamos ver quantas dá pra fazer. Porque eu já faço um monte já. Cadê? 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 Aqui embaixo. Dá pra fazer cinco, cara. Eu vou fabricar tudo. Deixa eu colocar aqui a habilidade de fabricação aqui um pouco mais rápido. Deixa eu colocar o dano aqui um pouco mais rápido. Vida. Oxigênio. Eu não coloquei nada, cara. Você é louco. Vai que eu preciso nadar, né? Deixa eu colocar as forges aqui e já começar a queimar aqui, cara. Essa árvore aqui eu não vou quebrar não, cara. Essa daqui vai ser a minha árvore de estimação, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Vou colocar aqui o número cinco aqui. Já fica mais fácil. Deixa eu colocar... Vou colocar uma do lado da outra aqui. Pelo menos eu já fico aqui. Boa! Agora já temos aqui alguns itens. Deixa eu ver se eu tenho bastante madeira. Que daí eu já coloco... Tem... É, tem pouca. Vamos pegar madeira ali. Vamos pegar madeira. Pelo menos a gente já fica mais tranquilo. Nem sei pra que lado tem madeira. Vamos lá, piteiro. Vamos dar uma volta. Vamos pegar madeira. Ah, metadeira. Você tem uma árvore grande na sua casa aí? Não, não. Essa árvore não, cara. Essa árvore aí virou o xodózinho do tio metralho. Aqui tem algumas árvores. Não tem? Que eu tinha subido aqui em cima. Deixa eu ver se tem alguma árvore aqui. Não. Eu vou descer ali embaixo mesmo. Deixa eu ver se tem um porquinho meio violento ali. Dá aquela geral... Dá aquela geralzinha básica, né? Pra não... 500 madeiras dá? Não. Cara, vamos junto. Vamos junto pra ficar mais bonito. Gameplay não ficar tão feio. Pra não ficar tão feio ou não morrer. Vamos lá. Vamos pegar madeira aqui. Cara, lembra... Ah, o dragão. Dragão, dragão, dragão. Vaza, vaza a metralha. Vaza. Tá vendo aquele dragão ali, galera? Aquele dragão ele ataca por qualquer coisa. Ele não quer nem saber se você é bonitinho ou se você é feio. Ele vai atacar. Tá ligado? Ele vai atacar, cara. Olha lá onde é que ele tá, velho. Ele tá chegando perto da base. Se ele chegar aqui, ele vai raidar minha base. Sim, galera. Ele consegue raidar minha base. Cara, espero que ele nem chegue perto da minha base, mano. Ah, meu Deus do céu. Tá até medo, cara. Vamos lá. Vamos descer aqui. Vamos rezar pra ele não vir aqui. Vamos lá. Nós vamos... Opa. É, depois eu pego o metal. Vamos distribuir a madeira. Vou distribuir a madeira aqui. Colocar três madeiras em cada. Quer dizer, três packs de madeira, né? Vamos lá. Transferir mais um aqui. Aqui eu vou ter que dividir, porque não vai dar três packs. Então eu vou colocar dois packs e mais dois packs. Quer dizer, não vai ser nem dois. Ah, vou colocar falha também. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o metal. E aí, cara? Preparado, velho? Daqui a pouco a gente vai... Vamos pra luta, hein, mano. Deixa eu ver aqui. Opa, metal, cara. Ah, não tô pesado ainda. Tá de boa. Vamos lá. Deixa eu pegar mais metal aqui. Vou pegar tudo o metal que der aqui, galera. Opa, não é carne não, metralha. Que boa. Ah, aí sim. O peso tá de boa. Vamos lá. Opa. Vou colocar aqui. Boa. Boa. Aí, galera. Tamo... Tamo evoluindo. Deixa eu ver aqui. Colocar mais um. Deixa eu ver aqui. Show. Agora sim. Agora o negócio vai pra frente, galera. Vou colocar só mais esse aqui. Vou colocar mais um aqui. Pronto. Agora estamos tranquilos. Estamos totalmente tranquilos. E eu vou tacar aquela selfie bonitinha que eu sempre taco, galera. Dá uma olhada aí. Aí sim, hein? Olha que bonitinho. Cochou, né, galera? Então já sabe, né? A gente fez aí o máximo que deu, tá? A gente tentou fazer aí algumas coisas. Primeiramente, vamos nos preparar. Fazer bastante coisa de metal, tá? Depois, vocês me deixem nos comentários o que vocês querem ver. Lembrando, galera, que eu vou tentar gravar alguns gameplays adiantado, tá? Como assim, metralha? Eu vou começar a tentar estocar alguns gameplays. Deixar tipo 4, 5 gameplays gravados. Pra adiantar pra mim. Porque eu tô querendo focar um pouco mais na live. E se eu deixar alguns gameplays já gravados, eu consigo focar na live, né? Então eu vou deixar 2 gameplays de Ragnarok. Ou 3, ou 4. Aí a gente vai vendo o que dá pra fazer. E depois a gente vai pegar. E vai pegar firme aí na parte dos outros gameplays. Então já sabe, né? Like, favorito, se inscreve no canal do Tio Metal. Tamo junto e é nóis.